Arquivo XD no mês de maio? Será? Bom, vamos analisar tudo isso. E a gravidade zero? Ai meu Deus, eu sou o Papai Paulo e aqui no canal Família SMJ nós vamos falar sobre isso e muito mais. Bora no like, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui e ativa o sininho. Muitos jogadores não gostaram da ideia de talvez não ter a edição do arquivo XD deste ano. Afinal de contas existem muitas perguntas sem respostas daquele evento, não é mesmo? Bom, mas será que tem chances de vir no mês de maio? É isso que nós vamos analisar. Mas antes a gente tem que olhar um pouco para o passado, quer ver? No mês de maio vieram as roupas da dinastia, você lembra? Também no mês de maio foi lançado e chegou ali a concessionária de veículos do PKXD. Ainda no mês de maio, agora o novo mês, também teve o lançamento ali da roupa mágica. E também teve a chegada da Casa Shop e Confeitaria. Em seguida, começaram a chegar as primeiras informações da gravidade zero. Como por exemplo, a chegada de Bresk and Lizzie para os Creators. Também conhecemos detalhes de que seriam no total de 14 capitães. Neste caso, duas coisas podem acontecer. Durante o mês de maio, o PKXD pode ir soltando pequenas novidades como aconteceu no ano passado. Alguma casa nova, de repente algum novo outfit, até chegar a gravidade zero. Ou quem sabe, antes da gravidade zero, um mega evento durante maio. Ou seja, arquivos XD. Será que o PKXD ouviu a comunidade e vai trazer o arquivo XD agora em maio, antes da gravidade zero? O que você acha a respeito? Olha, vamos torcer para que sim. Bora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários. O que você acha que vai reservar aí para o mês de maio, galera?